Oi! Oi! Prazer, Mayara, Adriana, tudo bom aqui? Tudo, graças a Deus. Tudo bem? Chega um monte de batulaca na mão. A gente já tá aqui, ó, no café. Oi, tudo bem? Prazer, tudo bem? Prazer, Mayara. E aí, linda, tudo bem? A gente vê, vai pra ser... Ah, tá bom! O café tá bom! Mãe, aproveita a ocasião, hoje tem a lenda. E você, não vai tomar? Senta lá com a visita, pelo menos. Ele quer bater um papo com você. Quer conversar com você, viu? Olha, tá aqui, gente. Vamos lá. Ai, já vou tomar um cafezinho. Ai, eu quero que eu não peguei pro Anésio. É o Anésio, não pode passar sem, né? Nossa, meu Deus. Dá atenção, gente. Que beleza. Dá atenção. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Que legal, vocês estão passando por aqui. A gente veio passar aqui uns dias em Ribeirão. Mas, justamente com a impressão... De vir aqui. Acha? Exatamente. A gente veio pra Ribeirão pra vir pra cá. Agora estamos indo embora. Tem o check-out no hotel hoje. Ah, não tem como não passar, né? Não, a gente veio pra isso mesmo. É com essa intenção. De vir aqui. Que legal. A gente tinha a opção pra ir pra praia, a opção de... De vários lugares, né? Mas... Não, se ele não viesse, ele ia ficar sossegado. Porque o ano inteiro falando. Eu vou lá. A gente ia falar. Falei, vamos, amor. Vamos, então vamos lá. E tem essas férias do final de ano. Aproveitamos, vamos ver então a cidade que fica mais próxima. Aí a gente veio... Ó, liberou. Sua casa virou ponto de início. Quando pior que foi... Que praia, né? Que praia, né? Praia não. Praia não. É do Google. É do Google. É do Google. Mas no Google. No Google. Ela não conseguia falar. É, ela queria falar onde está. Ela falou, agora coloca caiu. Vão conel, já vem direto a pílula. Aí eu falei, é no Waze? Eu falei, não, não é no Waze. Já, já o Waze começou a falar. É no Google. É no... É no GPS. É no GPS. Exatamente. Foi. É de admirar. É de admirar. Lógico. Quando que a senhora imaginou que ia estar no GPS? Pois é.